Começou a maior Black Friday da história da Sandro Moscolone. São ofertas imperdíveis durante todo o mês de novembro. Botas, sapatos, tênis, todas as linhas com ofertas de tirar o fôlego. E ainda com mais de 400 produtos com até 80% de desconto. Nosso Black Friday tem desconto garantido. Acesse pelo computador, tablet ou celular. sandromoscolone.com.br ou ligue 0800-943-5400. Não fique de fora, é só uma vez por ano. Black Friday, Sandro Moscolone, de Nova York para o Brasil.